O seguinte, essas duas compadreções, essa totalidade do Paroípa, sete bolas, a única dificuldade para nós aqui, não só de Itabira, pelas regionais todas, é o seguinte, que o SESC aqui não se encontra uma bola apropriada para o Paroípa, entendeu? Os jogos aqui são só sete bolas. Então, só isso que foi a desejar aqui. No mais, a parceria aqui, todo mundo dividido, em andamento, nesse momento, sem nada reclamar, mas as sete bolas não foram. Sete bolas não foram. O jogo de bola do Paroípa, o que ficou a desejar? É que não temos. Aí eu fui descobrir que nem o triângulo tem na mesa, então acho que a equipe, acho não, é que não joga jogo de Paroípa. Só isso que ficou a desejar. No mais, uma boa tarde, por mais. Obrigado.